O padrasto trai minha mãe, então nos vingamos. Inscreva-se agora para vivenciar histórias surpreendentes, onde o inimaginável se torna realidade. Não perca os relatos mais arrepiantes e inscreva-se para embarcar nessa jornada paranormal conosco. Este pode ser longo, peço desculpas antecipadamente. Fui morar com minha mãe depois que seu casamento de 25 anos com meu pai biológico terminou. Ele era um idiota manipulador, mas isso é outra história. Pouco depois do divórcio, minha mãe me apresentou ao namorado dela na época, Cris. Agora, minha mãe trabalhava como agente penitenciária na prisão do condado. O namorado era um ex-presidiário, preso por dirigir alcoolizado. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta, mas minha mãe estava sofrendo por um longo casamento e eu não queria insistir no assunto. Cris parecia fazê-la feliz, e isso foi o suficiente para mim. Eu, irmão e irmã fomos morar com a mãe e o Cris, e parecíamos nos dar bem. Cris e eu nos unimos um pouco por causa de nossa paixão por videogames e tudo parecia bem. Ou seja, até 2017. Devido ao DUI anterior de Cris, ele teve que ir regularmente para exames probatórios no tribunal. Um dia ele não voltou e ficamos um pouco preocupados. Recebemos então um telefonema dele, do Texas. Acontece que, quando ele chegou ao tribunal naquele dia, foi atacado pelo FBI. Sua família do Texas foi implicada em uma série de crimes relacionados a gangues e drogas e, devido a uma situação em que ele estava em um veículo durante uma transferência de drogas, ele também estava preso. Ele acabou concordando em testemunhar contra seus familiares em troca de uma pena mais curta e foi autorizado a sair da prisão antes do julgamento. Minha mãe ficou perturbada e, ao longo de muitos telefonemas ao longo de um ano, eles elaboraram seus planos de casamento quando ele voltasse. O dono da loja no Dekin que trabalhava permitiu que ele voltasse também, ao cargo de gerente de loja. Logo depois, a bebedeira começou. Agora, obviamente, por causa de seu DUI, Chris claramente não era estranho à bebida. Ele começou a beber cada vez mais, a ponto de consumir meio maço de 24 cervejas por dia. Chris era um bêbado malvado. Ele regularmente começava brigas quando estava bêbado e, embora nunca se tornassem físicos, ele não era exatamente gentil com suas palavras. Minha mãe permitiu seu comportamento por vários anos, dizendo que o estresse estava afetando por causa do trabalho e do julgamento que se aproximava. Finalmente, depois de vários anos, minha mãe se cansou. Certa noite, Chris chegou em casa extremamente bêbado e minha mãe o confrontou. Ela perguntou se ele estava bebendo e, como ele não negou, ela o expulsou. Ele foi morar temporariamente com um amigo. Na manhã seguinte, minha mãe nos pediu para ajudá-lo a reunir alguns itens essenciais para que ele não tivesse que voltar para casa até ficar sóbrio. Enquanto recolhíamos suas coisas, ouvimos uma batida na porta da frente. Abrimos e encontramos Beth, uma das colegas de trabalho de Chris e alguém com quem estudei no ensino médio. Ela disse à minha mãe que tinha algo importante para compartilhar. Depois de conversar com minha mãe e dizer a ela para não contar de onde ela tirou a informação, Beth contou à minha mãe sobre como Chris estava traindo minha mãe com Darla. Como ele regularmente fazia Darla praticar atos sexuais dentro e fora de seu local de trabalho. Como Beth os pegou e como Chris disse a ela que se ela contasse para minha mãe, ele a demitiria, ele era o gerente da loja. E finalmente, como Darla estava grávida. Minha mãe estava com raiva. Depois que o choque inicial passou, ela nos disse para juntar todas as coisas de Chris e jogá-las lá fora. Tiramos tudo dele de casa e jogamos tudo no beco atrás da nossa casa. Chris não tinha motivo ou capacidade para voltar para casa, estava alugada, só com minha mãe na papelada, então não houve problemas. Nesse interim, ela ligou e o confrontou. Ele confessou todo o caso e que estava feliz por Darla estar grávida porque isso significava que ele finalmente teria um filho. A mãe se recusou a ter mais filhos, nós três estávamos sob grande pressão no corpo dela, ela provavelmente não iria sobreviver mais. Ele se recusou a se desculpar por qualquer uma de suas ações. Minha mãe providenciou para que ele recolhesse seus itens no beco, com um policial presente, e ele deixou nossas vidas. A vingança. Agora, minha mãe claramente queria tirar o pó das mãos dele e seguir em frente. Ela já estava bastante emocionada com toda a aprovação e não queria mais nada dele. Mas Mana, Mano e eu tínhamos outras ideias. Agora, minha mãe claramente queria tirar o pó das mãos dele e seguir em frente. Ela já estava bastante emocionada com toda a aprovação e não queria mais nada dele. Mas Mana, Mano e eu tínhamos outras ideias. Primeiro, ligamos para seu local de trabalho. A Deque opera como uma franquia independente, e o proprietário desta filial possuía diversas filiais na área. Ele também era um bom amigo. Nós o informamos sobre os atos sexuais praticados no local, e ele iniciou o processo para expulsar Chris de seu cargo e proibiu de qualquer uma das filiais da área. Curiosamente, Betty conseguiu seu cargo depois que ele saiu e agora dirige um navio organizado e limpo. Chris não tinha mais emprego nem lugar para morar e foi morar com Darla em uma cidade a cerca de uma hora de distância. Descobrimos que ele começou a trabalhar em outro Deque daquela cidade, e informou o proprietário daquele local sobre a situação. Demorou muito mais tempo, devido ao fato de não haver nenhuma ação indecente ocorrendo lá, mas eventualmente ele também perdeu o emprego. Logo depois, Chris começou a dirigir pela nossa vizinhança, aparentemente perseguindo minha mãe e nossa família, provavelmente por causa de sua perda de emprego. Agora, devido a toda a situação no Texas, ele nunca teve sua liberdade condicional suspensa por dirigir alcoolizado e, portanto, ainda não tinha licença. Ele nunca precisou dirigir quando morava conosco, pois o trabalho era local e podíamos levá-lo quando necessário. Mas aqui estava, claramente dirigindo sozinho quando não deveria. Entramos em contato com a polícia e informamos sobre o veículo de Darla em nossa vizinhança e que acreditávamos que Chris o dirigia sem carteira de motorista. Dissemos a eles para encostarem o veículo na próxima vez que o virem, pois provavelmente seria se dirigindo novamente. Com certeza, algumas semanas depois, fomos informados de que Chris realmente foi parado e enviado de volta para a prisão local por dirigir sem carteira e embriagado. A polícia também fez uma busca na casa onde ele estava hospedado e encontrou várias armas no local. Como ele era um criminoso, ele não tinha permissão legal para ter armas no local, o que significava que havia mais pena de prisão. Quando seu tempo terminou, chegou bem a tempo de ele ser enviado de volta ao encarceramento no Texas para o julgamento. O filho de Chris nasceu enquanto Chris estava na prisão. Darla evidentemente percebeu como Chris era um idiota absoluto e cortou o relacionamento com ele enquanto ele estava na prisão. Durante seu tempo na prisão, Chris começou a enviar toneladas de cartas para minha mãe, declarando o quanto ele estava arrependido, implorando para aceitá-lo de volta e reclamando sobre como não era culpa dele, tudo na mesma carta, veja bem. Mamãe queimou cada um deles. Seguimos em frente, saindo do estado. Evidentemente, Chris saiu da prisão há alguns anos e agora mora no Kansas, lutando e lutando contra a pensão alimentícia, razão pela qual Darla o processou. Mamãe agora tem um novo namorado, que a trata bem e se preocupa muito mais do que Chris jamais se importou. Meu irmão e minha irmã se mudaram e eu ainda moro com minha mãe, ajudando-a com a casa recém-adquirida que estamos reformando. A vida parece boa. Fui lembrado disso por uma conversa com um colega de trabalho sobre trapaceiros e pensei em postar aqui para que outros possam desfrutar.